Estava à toa na vida Estava à vantagem, parou A namorada que contava as estrelas Parou para ver o filho da passagem A moça triste que vivia calada sorriu A rosa triste que vivia fechada se abriu E a mirinada toda se assanhou Pra ver a banda passar cantando coisas de amor Estava à toa na vida o meu amor E chamou pra ver a banda passar cantando coisas de amor A minha gente sofrida despediu-se da dor Pra ver a banda passar cantando coisas de amor O velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou Que ainda era moço pra sair no terraço e dançou A moça feia debruçou na janela Pensando que a banda tocava pra ela A marcha alegre se espalhou na avenida insistiu A lua cheia, a vida e se escondida surgiu Minha cidade toda se enfeitou pra ver a banda passar cantando coisas de amor Mas para o meu desencanto Mas para o meu desencanto que era doce acabou Tudo tomou seu lugar depois que a banda passou E cada qual no seu canto em cada canto uma dor Depois da banda passar cantando coisas de amor Depois da banda passar cantando coisas de amor Depois da banda passar cantando coisas de amor